Olá pessoal, eu sou Miguel Rodrigues, corretor de imóveis, especialista aqui no bairro Luiz Gonzaga e hoje eu vou te apresentar um imóvel exclusivo e com acabamento de alta qualidade. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vem comigo, me acompanha! Vem comigo, me acompanha! Vem comigo, me acompanha! Bem pessoal, como vocês viram, realmente um imóvel exclusivo que oferece qualidade de vida e conforto para a sua família. Se você gostou desse imóvel, entre em contato com esse número que está aparecendo na tela, agende a sua visita e garanta a sua casa em um dos melhores bairros de Caruaru, o bairro Luiz Gonzaga. Eu sou Miguel Rodrigues, o seu corretor de imóveis.